Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Rio Billy Um dos meus killers favoritos, tá bom? Não vem me zoar não, ele é um dos favoritos, eu vou fazer o que? Tá ligado, velho? Basicamente ele é um killerzinho que tem essa serra elétrica dele, onde você pode andar super rápido pelo mapa Onde ele se destaca bem dos killers por causa disso, que ele anda super rápido pelo mapa com a serra dele Caso ele ache alguém, ele já pode sair serrando, a serra dele derrubando uma só Também pode usar essa serra dele pra poder chegar pertinho do Survivor, ligar a serra e já conseguir dar uma serradinha Em vez de dar um hit, depois outro hit, você já derruba direto na serra, porém o controle da serra é bem dificinho Mas com o tempo dá pra ir aprendendo, ele é um dos killers mais fortes do jogo e ele é insano, mano Eu tô aqui nessa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu decidi trazer dessa vez aqui pra vocês É uma buildzinha que funciona muito bem pra ele, eu já testei ela várias vezes e ela funciona muito bem E essa build consiste no barbecue em Chile Toda vez que engancha um Survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40m por 4 segundos e ganho 25% de stack A cada Survivor é diferente de quem engancha, no total de 100% Então eu consigo o dobro e o dobro de points e uma vantagem muito boa na gameplay Aqui eu vou com o Shadowborn, tá bom pra aumentar o meu campo de visão Esse perkzinho pra mim é bem importante pro Billy, é muito bom pra você se situar melhor na hora que você estiver acerrando alguém É, tem um campo de visão maior, é muito importante pra ele, é muito bom quando você vai dar curva com a serra também pra counter a Looping Então pra mim funciona super bem esse perkzinho, velho Aqui eu vou com o Corrupt Intervention, tá bom? Que basicamente, quando a partida começa, 3 geradores são escolhidos aleatoriamente pelo mapa E esses geradores ficam bloqueados por 2 minutos, tá bom? E aí, countera um pouquinho o gen ratio do início, porque, né, são... Você tem que patrulhar só 4 geradores, hein, porque 3 vão estar bloqueados já, então É bem importante, bem interessante ter esse perkzinho pra não tomar o gen rapidão no início Ainda mais o Billy, que tem uma mobilidade incrível, vai dar pra patrulhar os 4 geradores no início Bem suave, não vão tomar gen nem ferrando, velho E aqui eu vou com o Bamboozle, tá bom? Que eu pulo a janela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos, tá bom? Esse fato de pular a janela é muito bom, porque... Eu vou pular, ela vai ficar bloqueada e o cara provavelmente vai ficar preso Ainda mais que você pula mais rápido, tá ligado? Então, ele que é um killer bem fatal, né? Se tu conseguir prender o cara em algum lugar, pegar de surpresa, acabou Tá bom? Então, é bem interessante tu conseguir... É, tu usar esse perkzinho pra conseguir encerrar o cara bem mais fácil Deixar ele numa zona bem arriscada de se ficar e acabar morrendo, tá ligado? Então, esse perkzinho caltera muito bem isso, velho Aqui eu vou com o Low Proteins Que, basicamente, é a dinâmica desse vídeo, tá bom? Nunca trouxe esse addon aqui no canal Até porque ele é novo, né? Basicamente, ele quebra palhas com a serra dele, certo? Normalmente, ele já quebra palhas com a serra Com esse addon, em vez dele quebrar aí, tipo, só parar a serra aí Já continua andando Ele quebra a palha e atravessa ela Continua com a serra ligada, tá ligado? E tu ainda reseta a tua curva Então, tu pode ligar a serra Aí, se tu quebrar uma palha, tu vai passar por ela E vai poder fazer uma curva Então, dá pra se aproveitar muito bem disso, velho Esse perkzinho é muito divertido Porém, caso você... Vamos supor, o cara tá... Não tá machucado contra você Ele tá totalmente curado Você vai e liga a serra Atravessa a palha e acerta ele Porém, ele não vai cair, tá ligado? Porque ele tem 5 segundos Que a serra fica derrubando, tipo, dando um hit normal Em vez de derrubar direto, tá ligado? Então, basicamente Ele é mais pra tu brincar Se o cara tiver machucado Que ele vai funcionar muito, muito bem mesmo Porque aí o cara vai cair Porém, é um addonzinho bem divertido Vamos ver se a gente consegue fazer umas plays bem legais aqui, mano E aqui eu vou com o Doom Engravings, tá bom? Pra aumentar a velocidade da motosserra, tá bom? Que eu fico correndo com ela E só eu aumento a velocidade mais pelas curvas Porque dando a curva você consegue chegar mais rápido no cara E consegue dar uma curva melhor Então esse addonzinho aí pra mim é o melhor pra ele Disparado, mano Então é isso, gente Bora pras partitas Ok, bora lá Bora lá, velho Só bora Tamo com os nossos treinadores bloqueados Mano, eu viajei aqui, velho E eu Eu tava a ficar aqui há uns 15 segundos, velho Eu sou um deus, mano Esqueci, velho Mas tá bom, velho Aqui, já vou tomar um gerador Cê tá louco Era só ela aqui? Não Ok, daqui tá Dá pra fazer a play Ah, eles acabaram Não dá pra fazer play nenhuma Ah, nossa Se eu consigo dar essa curva Eu conseguia pegar ele, velho Que bosta, mano Olha aqui, ó Uh Quase, velho Quase que a gente pega, mano Mas tá bom, vai Tomamos o gerador, velho Será que ele vai tacar? Não Só que ele tá uma curva perfeita Só bora, mano Curvinha E vamos recuperar isso aqui, velho Meu Deus, velho Tomei o gerador muito rápido, mano Eu fiquei, sei lá Uns 10 segundos parado, mano Caralho, velho Tá doido, foi muito rápido isso Mas tá bom, vamos lá Primeira downzinha Curvinha Não deu certo o Alon ainda Mas vai dar relaxa Tem um cara aqui, ó Vai ser importante eu vir nele Porque se eu vir nesse cara Um dos dois vai ter que ser aquele gen lá Tá ligado? Beleza, Fang Bora Ah, droga Eu não sabia se ela ia pra esquerda ou direita, velho Que bosta, mano Bra, velho Será que ela entra ali? É, ela vai Ela vai querer pular a janela Ficou pra lá Ela vai voltar se pá Ou ia Aqui eu bloqueio ela? Não, droga Quase que deu bom, velho Vou ligar a serra Ver o que ela vai fazer aqui Eu tinha que ligar Porque a serra ia esquentar, tá ligado? Aí ia dar bosta, velho Agora eu vou ter que esperar um pouquinho a serra, mano Ok, dá-lhe palet Ficou pra lá Vou quebrar agora Ok Salvaram o cara só agora, beleza? Tinha que ter derrubado ela antes, velho Mas ali tinha muita palet Muito looping pra ela fazer Então não tinha como fazer muita coisa ali, velho Triste vida Mas tá bom Vai lá, vai vir aqui pra palet Entendi Entendi Aqui ela cai, suave Beleza Esse jogador aqui tava sendo feito Deixa eu ver se o cara tá aqui ainda Ou se os dois vazaram daqui Porque não faz muito sentido Mas pelo visto eles vazaram Ok, então, mano Vamos só pegar essa menazinha Tem um ganchinho aqui logo na frente Espero que não tenha ninguém aqui pra salvar ela Rezar pra que não Então, tamo bem Tamo bem Tamo bem Relaxa Tá suave Só bora Beleza, amiguinha? Peraí os cara Eu vou naquele gen lá Eu vi que tinha naquele gen lá direito também Mas eu vou vir nesse gen aqui primeiro, velho Alright Alright, alright O cara tava aqui, velho Eu ouvi Ou eu sou muito louco? Eu sou muito louco, gente Eu acho que eu sou muito louco Eu não tinha ninguém aqui Quer dizer, tinha, mas não tinha Mano, sei lá Tô ficando louco já, velho Vou ver quem tem esse jogador aqui então, mano Pô, eu dei de cara na árvore Eu sou uma lenda, velho Pera, tá Tem gente nesse jogador aqui Perfeito Ou era naquele Ou era nesse que eles estavam Poripá Opa, tudo bom? Tudo bom, Claudete? Vamo, vamo Achei que ela ia atacar A palet, mas não É uma lenda, velho Só bora Dá umzinha bem rápido É disso que a gente tá precisando agora Vamo recuperar, meu irmão Cê tá doido, velho Tá vai ficar, mano Pô, que ela não tem uma piedadezinha Tá ligado, velho Não tem nem como Vai com aquele stealth, né? Não tem como eles saberem Nossa senhora Dei de cara de novo na árvore, velho Mais 10 madeiras, mano Mais 10 madeiras Nossa senhora do girador, filho Olha isso, mano Hello, minguinha, tudo bom? Tá preso, né? Haha Ok, consegui prender ela ali Nice pra caralho Só bora, velho Vamo voar nisso aqui, mano Tentou derrubar os caras muito rápido, velho O Billy é forte pra isso Vamo tentar, né, mano? Agora vamo enganchar essa arena aqui Essas arena, man Só bora Beleza Vamo ficar lá embaixo se rilando Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Mas mesmo que não é, velho Hello, hello Tudo bom, mano? Caramba, parecia uma buzina agora, velho Calma, vamo lá Ele vai pra palito, vai Ah, eles conseguem me derrubar aqui Perfeito E a mina tá lá embaixo agora, mano Só bora, velho Caralho, errei esse ar ali, mano Eu sou uma lenda Primeiro é do dia, velho Calma aí Caramba, aqui embaixo é muito escuro, meu irmão Pô, mano Eu vou cagar pra aquela mina Talvez ela já tenha subido E eu não vi, tá ligado? Mas porque eu não fez rastro Então eu vou pegar ele só, ele aqui Então bora Caralho, mano A doido, tô desconcertado aqui no bagulho, velho Vou botar ele lá embaixo Ela pode estar aqui dentro de armário, tá ligado? Isso é complicado Mas eu não posso arriscar, velho Ficar abrindo armário Vai que ela não tá Vou abrir só umzinho só Não, ok Eu já vi que tem gente lá, ó Lá naquele gênio que eu vi de longe, mano Só bora, só bora Nossa Nossa senhora Quase que consigo prender ela ali, mano Beleza Já dá A serradinha com o nosso Adão maravilhoso Só bora, velho Só bora, meu irmão Nice Agora eu concentrei, velho Agora eu concentrei Ela usou Dead Hard ainda Mas não deu tempo mesmo assim, velho Perfeita curva Só bora, mano Beleza Agora bora voar, velho Deixar ela ali no ganchinho Vou voar nesse gelador aqui Que já viu O cara no barbecue, mano Só bora Hello, amiguinha Tá machucada nela Eu vou dar o M1 mesmo Pra não perder tempo, velho Só bora M1 usada É melee, velho Só bora Vou enganchar Já vou voar lá naquele gancho de novo Meu Deus do céu Partida frenética, mano Ok Talvez eu vá naquele Jake ali É, eu vou nele, eu acho, mano Porque ele tá indo pro gerador Vamos bora nele, então Ah, ele vazou do gerador Ok Será que ele vai dropar? Vai dropar direto, ok Ah, esquentou a serra Não acredito, mano Bom, ele vazou dali Então não vai nem quebrar a parede mesmo Só vamos nele agora Tentando fazer uma curvinha nele Mas não deu, ok Vou pular a sonelinha aqui Perfeito Eu pedi que vou por lá Agora eu vou dar um walkzão aqui What the fuck Ah, pra onde ele foi, velho What the hell What the fuck Pra onde ele foi, mano Ah, quando eu dei um walk Ele passou por trás, tá Não vale a pena ir nele Não vou lá no gerador agora, então Meu Deus do céu Essa aqui tá muito tenso Meu Deus Que ali tinha A palha Que aquela palha Que ali é muito difícil, velho É só ela que tá aqui Meu Deus Tá quase acabando o gen Ah, não tá, não Beleza Vou derrubar ela aqui Já vi outro cara aqui Eu vou pedir que não vi Vou ir por aqui Vou dar um walkzão aqui Hello com o Laudarina Beleza Derrubar ela aqui Perfeito Só bora, mano Pressão de mapa Vamos dar um chute no gerador aqui Meu Deus do céu, velho Tamo tendo que voar Já foram 4 gen, mano Você tá doido, velho Que isso, mano Ganchar ela aqui Só bora Acabaram o gen Acabaram o gen Ok Caramba Imaginei que pudesse acabar mesmo Foi muito rápido Você tá doido, mano Aqui, agora Essa mena aqui já morre Eles acabaram o gen pra lá Então se pá, eles vão estar abrindo a porta Não sei Agora na real Vamos ver A gente vai ver no barbecue Só bora Tá, os dois estão ali Beleza Dá pra fazer o O clássico Irlug Beleza Conseguimos derrubar ela E o Jake tá pra cá Que eu já vi Só bora, mano Pera, cadê ele? Tô no armário? Não Pra onde ele foi? Pra onde o Jake foi? O cara sumiu, mano Ah, ele tá ali Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vamos lá salvar a mina Bora, bora, bora Bora voando, bora voando Meu Deus, meu Deus Hello, Jake Não vou deixar ele salvar Não vou deixar Ok, nice Fiz que vou pra ela voltar Nossa, cara Foi reto mesmo, véi Calma Ele vai salvar a droga, véi Ok Deixa ele no chão aqui então Vamos atrás dela Meu Deus do céu, véi Então, bora Deixa ela atacar a palha, tio Ih, finalizou Ah, não Ele tem BT Meu Deus Ele tem BT Corre atrás dela, mano Cadê ela? Não Dei de cara com a árvore Porque acabou a serra ali Eu buguei Meu Deus Ela vai rilar outra mina Corre, corre Pula aqui, pula aqui Conseguiu rilar Conseguiu rilar Consegui derrubar ela Antes dela atacar a palha De nice pra caralho Só bora, véi Meu Deus do céu Agora a mina tá aqui Se para que ela vai querer Dropar a palha, check Ela não vai conseguir dropar Nice Aqui a curva E pega ela Meu Deus Do céu, velho Olha como é que esse jogo é, irmão Olha como é que esse jogo é, véi Caralho Caralho Fiquei parado 10 segundos Isso quase custou a partida inteira, mano Nossa senhora GG, velho Ok, bora lá Bora lá, velho Agora com mais calma, né, mano Caraca, olha isso Eu nasci onde os geradores estão tudo, ó Tá tudo pra cá Ok, mano Ah, não sei nem se eu vou Ah, ok É isso Os caras geralmente nascem pra onde estão os geradores bloqueados Tá ligado O jogador pega ele aqui Nice Curva Você tá louco, filho Essa aí foi Nossa senhora Nice Só bora Mais 18 essa curva aqui, filho Só bora Beleza Tem o cara lá no gerador já Eu vou lá no gerador Eu poderia ir naquele cara andando Mas eu vou no gerador aqui, né Alô, miguinha Não, agora Eu vou querer ficar aqui, ok Ok, ok Nice Beitada também Perfeito Só bora Só nós curvinha, véi Só bora Pressão Ao contrário da última partida, né Que nossa senhora Meu Deus do céu Que última partida foi essa, mano Você tá doido Só bora Agora tá mais aquecido Não vou me errar uma cena nessa aqui, hein Nossa senhora Só bora Bom, o cara correu pra lá Bom, agora eu vou vindo esse cara aqui Cadê ele? Ele correu pra lá também? Ele tá aqui atrás? Ok Mais uma curvinha? Mais uma curvinha pra conta Só bora, véi Caraca Três down super rápidas Sem nenhum gerador feito Só bora A partidinha tá boa A partidinha tá boa A partidinha tá boa Só tô esperando a hora que eles vão tacar uma palha contra mim Só tô esperando essa hora, mano Que ele usa É, eu vou lá naquele gerador de alimento Que ele tá em geral lá, né Só bora então, mano Será que eles vão querer ficar me lupando nessa parte aqui? Ela vai voltar pra atacar? Nossa, não pegou, véi Eu queria muito que ela ficasse aqui pra eu usar a serra contra ela Mas não vai dar, mano Droga Vai pular? Vai Nossa, fengzinha Que que é isso? Se pá, ela vai ter desce Porque ela saiu do gancho agora, né, véi É, ela tinha um desce Mas, cara Essa curva aí foi linda também Nossa senhora Ela vai querer ficar aqui? Vou dar um walkzão aqui pra bugar um pouquinho a mente dela Beleza Dá pra palha? Não Eu achei que ela fosse pra palha Só que ela ficou esperando a janela Vou pular aqui então Se pá, ela vai querer tacar a palha agora Não vai dar, não Não tenho tempo Agora eu vou conseguir pegar ela, mano Eu vou ter que dar o M1 Porque a serra vai acabar Então tive que dar o M1 usando ela mesmo Vou botar ela no basement agora Só bora Não ia conseguir usar a serra Ai, meu Deus, tem um cara aqui Ah, não É o barulho da janela Que doideira, mano Só bora então, vai Descezinho complicou mais a minha vida Mas tá bom Já pegamos ela aqui Só bora No open bomb que achei aqui, né, véi Agora eu vou lá Do outro lado Naquele girador lá, véi Só bora, mano Tape, 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 tape Vou correr por aqui Nossa, como eu não pegou esse cara Eu vou ter que dar a serra, véi Vou ter que dar a serra, véi Vou ter que dar o M1 usando ele também Porque eu tenho que economizar a serra Pra pegar esse cara daqui Aqui, ó Ai, errei Mas não pegaria ele não Porque ele já tinha ido retão É, o cara vai... Ah, ele vai ficar aqui? Esse looping aqui é bom Se liga, ó Se liga Ele tacou já? Pô, que cara babácula, mano Já tacou, véi Só porque eu ia dar a curva linda nele ali, véi Esse carro é ótimo pra dar a curva Nice Vou derrubar esse cara aqui então Porque o outro Dwight já foi pro gancho, né Então vou Dar preferência pra pegar esse cara aqui Distribuir gancho Um gancho em cada, tá ligado? Se der tempo eu pego lá o Dwight ainda Mas eu acho que eles já vão relar o Dwight Vamos ver Ele já relou Essa página aqui eu não vou quebrar não, mano Eu quero que eles queiram ficar ali Eu quero que eles queiram, tá ligado, véi? Ó, o cara correu pra cá É, ele correu pra cá Tá correndo retão Vamos ver pra onde ele foi Tá, vamos lá Ele já, ele já morreu nessa parte Porque ele não vai querer ficar aqui, não De novo o Dwight De novo o carro No mesmo bait, Dwight Não dá pra loupar o Billy aqui, não, mano Se o cara souber da curva, mano É muito difícil de desviar, véi Muito difícil mesmo Ainda mais com engraving Não dá não, véi Ó, bora Mais uma curva Vem pra conta Agora eu vou Ficar no seu armário Ok, mano Ok, véi Eu vou chutar gerador aqui e vou neles, então O cara entrou no armário sei lá pra quê, mano Já tinha visto eles há muito tempo Talvez por causa do DS, né Essa porta aqui não vale a pena quebrar Nunca que quebra ela Só ver o que eles estão fazendo aqui Se o cara realmente ainda está aqui no armário Qual armário que ele entrou? Acho que foi esse aqui, né Ele já pode ter saído Eu acho que já saiu, né Já deve ter saído, mano Acho que eles Talvez tenham descido Vamos checar pra eles Ah, realmente tem um cara aqui Ah Virava que ele tinha virado Ah, ele virou nesse corredor aqui mesmo Pera, ele virou Nossa, mas ele foi bem rápido, véi Droga, mano Aqui você tem que quebrar normal mesmo Tem como, véi Nossa, ela chegou rápido Será que era sprint? Ah, eu acho que era sprint burst Por isso que ela chegou bem rapidinho Pode crer, véi Tá, aqui não tem muito o que eu fazer É só ficar seguindo ela mesmo Porque aqui não tem como dar curva nem nada Talvez só foi isso aqui, ó Vai que ela vai por aqui, né, véi Mas ela virou lá, pode crer Bom, agora eu vou continuar nela mesmo Aqui não tem muito a perder Ela vai querer ficar na sua paletinha Nossa senhora Foi quase, véi E se pelo menos quebrassem a paletinha Eu ia conseguir o hit nela Que droga, mano Vou vir aqui e tentar pegar a curva nela Lá na janela Nossa, foi muito quase É, não vale mais a pena ficar nela Porque esse looping é muito forte, hein Quer dizer, agora se ela ficar na sua paletinha Dá pra ficar nela É, bora ficar então nela É Tem a banh nenhuma, filho Ha, ha, curvinha só, bora Pegamos ela com a Dom Nice Pena que não derruba numa só, né Mas seria, acho que, muito forte Se derrubasse numa só Vou fugir que for nela E vou virar ela lá no doite, ó Ah, ia dar certo Droga, mano Vou fugir de novo Fugir de novo Hello do Ito, hello do Ito E os dois doite aqui Aquele de laranjinha já morre Então eu vou vir nesse cara aqui Só bora Vou dar o chutinho aqui, né Pra voltar bastante E enganchar esse pembêle aqui Só bora Quando eu ver que a Chase vai demorar um pouco mais do que o previsto É bom só sair e depois vou nela, tá ligado Esse doite aqui é lenda Bora tirar ele da partida Bora tirar esse pembô da partida Será que eu pego ele aqui? Ah, não Não pegava, não Mesmo se eu acertasse a curva aqui Será que ele vai salvar? Seria suicídio se ele salva esse cara Não faz sentido Aqui eu bloqueei a janela, eu acho Onde é que ele tá? Ele dá uma volta por trás Pelo visto Dá um walkzão aqui Caramba, cadê ele? Caramba, o cara sumiu, velho Será que ele subiu aqui? Ah, ele subiu aqui Agora faz sentido Ah, ele pode crer, ele foi pro armário Pode crer, velho Vem por aqui Hello, amiguinho Hello, amiguinho Serradinha, fog Ah, nice E tinha mais um cara aqui com ele, viu Se pá, já vão salvar esse doite aqui Quando eu vou deixar salvar, então, vai Só pegar esse cara aqui mesmo Eles vão querer Eles vão ter que salvar o cara Ah, mas eu posso enganchar simplesmente aqui mesmo Ok, suave Ó, bora Salva Eles salvaram ele, nice Esse cara aqui já morre, só bora Ainda bem que salvaram ele Tá, agora eu vou no cara que salvou Que é o Ace O Ace foi só uma vez pro gancho Aqui ele tá numa dead zone Vem, amiguinho Aí, amiguinho Aqui é a easy curva, velho Não tem como ele fazer nada, velho Só bora Caramba, você tá doido, velho Bom, agora eu vou enganchar ele aqui Suaveira, meu irmão Suaveira É a segunda dele Só ver os que ela não vem aqui agora Ó, bora O cara destruiu lá até o gerador Só voar lá nele Calma Hum, é que não dava Tinha esse apema desse arbusto aqui Esse mapa é ruim pro bem Ele não é tão bom, não Algumas partes dele não são boas Vamos salvar esse cara aqui então Ver se eu acho ele agora, né Que ele já vazou Assim que eu Antes do enganchar Eu já tinha meio que vazado daqui Então vai ser difícil pegar ele agora Por enquanto eu vou deixar essa parede aqui Opa, a mina tá aqui mesmo Nice Ok, é você que eu quero, amiguinha Hahaha 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 Só pra onde ela foi? Ah tá Hahaha Era isso que eu queria mesmo Que ela pulasse a pilot Porque eu tenho um addon, né, velho Hahaha Ah, lenda, velho Not today, amiguinha Not today Mas aqui é a segunda dela também Agora é só eliminando os caras Um por um, velho Só bora, mano Addonzinho maravilhoso Ah, não Ela já morre também Ok, nem sabia Tentar pegar esse cara aqui Com uma curva linda Not today Not today, velho Só bora E aí, amiguinha Curvinha Ah, o concreto não deixou De cara no concreto Eu sou uma lenda, velho Eu sou uma lenda, meu irmão O cara dá curva num lugar impossível, velho Se liga, se liga Agora Ah, não dava tempo, não Hahaha É só ele subir Não tem como, não Muito difícil, velho Aqui eu tenho nada pra ele E aqui ele tá muerto Só não errar Nice, velho Ele também já morre, né Caramba Partida frenética, velho Você tá doido Esse mapa aqui Não anda melhor pra ele, não Porque tem um looping muito forte Porém, dá, né Dá pra ganhar E o último Não aproximou a BQ Então, pra facilitar a vida, né, mano Opa Achei a hatch Hahaha Que delícia Que de liuça, velho Só bora Agora é só patrulhar os portões E agora, de novo Quando ela der sinal de vida Nossa, volta aqui no bagulho Só bora Hum, eu acho que ouvi alguém, velho Eu acho que ouvi alguém Eu não tenho certeza, mano Não tenho certeza, velho My God Pô, se eu não tiver visto Nossa Senhora Ah, eu vi What? What? Ah, ele tem redom Hahaha A lenda Eu tinha visto sim Nice, velho Ele queria muito me dar um redom Que barulho estranho aconteceu ali Caramba, velho GG, mano Agora sim GG Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom? Partidinhas maravilhosas com o Billy Meu Deus Super tensas Super frenéticas Deu pra fazer Deu pra fazer direitinho a build Fazer funcionar Demos correntes perfeitas Foi maravilhosa Esse videozinho foi nice, velho Espero de verdade que vocês tenham gostado Fechou, mano? Fala aí nos comentários Se você quer que eu traga mais vezes o Billy Aí no canal Fechou? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixe um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo video Um abraaaço E se inscreve no canal